Se você mencionar uma única palavra todos os dias, você estará de posse do maior segredo sobre como estar em harmonia com o universo para atrair qualquer coisa. Essa palavra é tão poderosa que foi citada e usada por grandes mestres da história. E se você começar a usar a partir de hoje, terá em suas mãos o poder para criar abundância, assim como qualquer coisa que desejar. Oi, que bom que você veio. Eu sou Misael Michel e definitivamente este é um dos maiores ensinamentos ao qual eu tive acesso. E conforme disse Joe Vitale, se eu tivesse que escolher entre ensinar somente sobre uma coisa, eu ensinaria sobre isso, sobre gratidão. Buda tem uma frase bem interessante que diz assim, Se você nunca encontra razões para agradecer, a falha está em você. Na Bíblia nós vemos Jesus falando sobre algo que, para muitos, ainda é um mistério. A quem tiver mais lhe será dado, e quem não tiver, até o que pensa que tem, lhe será tirado. Durante muito tempo eu interpretei essa frase como injusta, mas quando eu entendi alguns princípios universais que regem a nossa vida, assim como outros princípios que formam a nossa consciência de ser, eu pude entender o real significado do que Jesus estava ensinando. Independente das suas crenças religiosas, este princípio ensinado por Jesus serve para você. Afinal, muito antes de começarmos a seguir crenças e religiões, muito antes de tudo isso, nós somos uma consciência criadora, que se molda e que cria de acordo com as crenças que acreditamos e seguimos. Tanto Jesus quanto Buda não ensinavam sobre religião, ensinavam sobre expansão de consciência. E este ensinamento que está no livro de Lucas, no capítulo 8 e verso 18, tem tudo a ver com isso, com expansão da consciência de ser. No Alcorão nós vemos uma passagem semelhante a esta, que foi dita por Jesus, e que diz algo assim, Quando interpretamos essas frases através de um ponto de vista psicológico e não apenas religioso, podemos ver a dimensão deste princípio. A gratidão vai muito além do que estes papos groselhos que ouvimos por aí. A gratidão, se praticada diariamente e de forma correta, além de fazer você expandir a sua consciência, ela serve como uma chave mestra que abre portas de infinitas possibilidades na sua vida. Eu sei que você já ouviu falar muito sobre gratidão, mas acredite, o que eu vou compartilhar agora vai mudar a sua vida para sempre. Em meu livro eu compartilho um ensinamento que eu chamei de Processo de Manifestação Consciente. E essa fórmula é construída por cinco princípios que fazem com que você entre em uma frequência positiva num campo das infinitas possibilidades. Para você que possui meu livro, da página 105 até a página 114, eu falo com mais profundidade sobre este assunto. Bem, a fórmula da manifestação consciente que eu ensino no meu livro seria essa daqui. Essa daqui. Mas hoje nós vamos nos focar somente neste princípio que está no meio aqui, que seria o poder da gratidão. Presta atenção em mim aqui. Quando você direciona o seu poder mental para ser grato no pouco e naquilo que você já possui, é incrível como os seus sentidos ficam mais aguçados para encontrar oportunidades para continuar sendo grato. Agora, quando você direciona este mesmo poder mental na ingratidão, assim como na ansiedade pelas coisas que você não possui, o processo de manifestação acontece de igual modo. Só que desta vez, você dá um comando negativo aos seus sentidos que, por sua vez, vão continuar procurando oportunidades no exterior para você continuar não sendo grato. Este princípio tem a ver com foco e concentração. Toda vez que você concentra o seu foco nas coisas que você não quer, as suas ações serão guiadas para este propósito. Ou seja, continuar encontrando oportunidades no mundo exterior que vão validar justamente aquela ideia que faz parte do seu foco mental atual. Deixa eu te falar uma coisa. Se você está passando por algum desafio, de coração, eu te entendo. Eu sei que é um desafio muito grande usar este princípio da gratidão em momentos de incertezas e preocupações. Mas pense comigo. Problemas e desafios não se resolvem com mais preocupações. Você resolverá os seus desafios com a mente leve, assim como com novas ideias. Tem uma frase bem interessante de Abraham Hicks que tem tudo a ver com o que estamos discutindo. Preocupar-se é usar a sua imaginação para criar algo que você não quer. Se for para você escolher entre preocupar-se ou ter um minuto de gratidão todos os dias, invista nem que seja um minuto para ser grato por tudo que você já possui. Ao fazer isso, você verá que um sentimento de paz e harmonia tomará conta de você. A gratidão, como eu já disse, é uma chave mestra que abre portas de possibilidades, de infinitas possibilidades. Experimente a partir de agora praticar o princípio da gratidão em tudo que você for fazer ao longo do seu dia. Seja o momento em que você acorda, o momento em que você está tomando o seu café, o momento em que você encontra com os seus filhos, com a sua família. Agradeça pela saúde da sua família. Agradeça pelo alimento, pelo almoço, pelos seus pets, por sua casa, pelo seu carro, não importa. Tem uma passagem bíblica bem interessante que diz algo mais ou menos assim. Seja fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Inverta essa frase dentro do propósito da gratidão. Seja grato no pouco e mais oportunidades aparecerão para que você continue sendo grato. Inclusive, comece esse ato de gratidão agora. Escreva aqui no campo dos comentários três motivos pelo que você é grato. Depois eu vou ler e responder os primeiros que comentarem. Deixa eu compartilhar uma coisa com você que eu compartilhei somente com a galera que já tem acesso ao meu livro. Dê uma olhada nessa figura aqui. Está vendo? Olha que interessante. Essa figura aqui abaixo são as oportunidades. São as oportunidades que lhe aparecem quando você não usa o poder da gratidão. Aqui em cima, você cria uma espécie de conexão com as infinitas possibilidades a partir do momento em que você começa a usar o poder da gratidão. Toda vez que você usa do hábito da gratidão por tudo que você possui e até mesmo pelas coisas que você deseja ainda receber, você abre uma espécie de campo que liga você às infinitas possibilidades que já estão disponíveis. Lembra que eu falei agora há pouco sobre os seus sentidos estarem mais aguçados às oportunidades que estão no exterior? Pois é, quando você pratica o hábito da gratidão, mais oportunidades no exterior aparecem para você continuar sendo grato. Então, escreva aqui nos comentários três coisas pelo que você é grato. Agora, para contribuir ainda mais contigo, eu vou te indicar a leitura do meu livro, Os Códigos da Manifestação. E para você que está assistindo a esse vídeo, eu vou deixar um cupom de desconto que só está valendo para este vídeo. E você pode procurar em qualquer outro lugar que você não vai encontrar. O cupom de desconto é gratidão. E para você que deseja adquirir o meu livro com um desconto especial e mais quatro bônus sensacionais, é só clicar no primeiro link que está aqui na descrição, que o cupom será ativado automaticamente. Para você que é de outro país, clique no segundo link. Se o desconto não for ativado de forma automática, quando você clicar nesse link, é só você escrever a palavra gratidão onde diz cupom de desconto. Ficou claro? Muito bem. Esse já é um dos maiores investimentos de conhecimento que você já fez na sua vida. Bem, eu vou ficando por aqui. Eu espero que este conteúdo breve tenha contribuído contigo, que você tenha entendido que praticar o hábito da gratidão constantemente abre portas de infinitas possibilidades na sua vida para você continuar sendo grato. Um grande abraço e nos falamos em breve. Até lá. Um grande abraço e nos falamos em breve.